Olá, eu sou a Sofia, sou a filha da Isabela e venho aqui contar um bocadinho da nossa história de antes de ter tirado o curso e após. A nossa relação quando ainda era criança era um bocadinho complicada. Éramos assim um bocadinho distantes, não nos percebíamos muito bem uma à outra. Sentia-me um bocadinho sozinha e sentia que ninguém me compreendia. Nós éramos muito diferentes. Por exemplo, quando eu queria ir às compras, eu dizia, mãe, vamos às compras. Tinha que ser em dois horários, ou então a hora de almoço, a hora de jantar. Era fazer uma lista, preciso umas calças, preciso uma blusa e diretamente às lousas experimentar e acabou, vamos embora. Eu queria sempre beber mais um bocadinho, mas já não havia tempo. Por exemplo, como eu sou uma pessoa muito comunicativa e gosto de falar, às vezes falo um bocadinho mais alto, às vezes rimo um bocadinho mais alto, a minha mãe ficava logo incomodada, porque pronto, lá está, ela é uma pessoa que gosta mais que ninguém repare nela e que ela passa nos sítios despercebida e eu gosto de chamar a atenção. Eu sentia-me um bocadinho presa, parecia que não podia ser eu. Às vezes não entendia porque é aquela que estava tanto de ficar em casa, não íamos passear muitas vezes. Tinha que ser sempre ao ir ver natureza, ao ir ver uma exposição, tinha que ter sempre um motivo assim mais intelectual. E às vezes só me pedia correr e gritar.